Em todo o tempo, é escola o bento, traz refrigério, contentamento. É como a brisa que o rosto toca, que nos assanha, que nos provoca. É como o amor forte e eterno, é sentimento louvor eterno. É claro ensino sob medida, sabedoria pra toda vida. É um olhar de desagravo, perdoa ofensas feitas por cravos. Abraço forte, gostoso beijo, és meu anelo, forte desejo. Anjo perfeito, assim te sinto, és preciosa, és tão divino. E eu tão pobre, nada eu tenho, mas pedirei com todo empenho. Que o bom Deus, que é generoso, te dê a paz, te dê conforto e te proteja. Com sua mão e te resguarde, o coração reoperei-me. Minha alegria, vou te amar, por toda a vida. E nem a saudade, turcam doída, apagará este amor. Amor, alegria, vida.